Apenas laranjas durante mil e oito dias, esta senhora comeu. Ela parecia 20 anos mais jovem. O fogo da digestão, se este fogo tiver que queimar da maneira mais eficaz, fruta é definitivamente a melhor coisa. As frutas podem fazer coisas milagrosas para o corpo, a pessoa pode se tornar muito, muito vívida e ativa, seu cérebro funciona melhor, ecologicamente é a coisa mais sensata a ser feita. Apenas laranjas para o corpo, a pessoa pode se tornar muito, 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 muito. Sadgru, você disse que a nossa situação psicológica pode ser influenciada pelo que comemos. As ciências médicas têm falado sobre como frutas e vegetais promovem o bem-estar psicológico. Existe algum significado para isso? E uma dieta predominantemente à base de frutas é apenas para alguém que faz certos tipos de sadhana ou também serve para pessoas em situações regulares, envolvendo trabalho, família ou muita atividade física. Em qualquer máquina ou qualquer tipo de combustível que usamos, a eficácia do combustível está essencialmente na facilidade com que ele queima, a razão pela qual o tipo de gasolina que você usa para automóveis é uma coisa, o que você usa nos tratores é de um jeito, o que você usa num carro de alta velocidade é de outro jeito, o que você usa em um avião é de outro jeito. essencialmente, é por conta da facilidade com que ela queima. Você já observou nos seus postos de gasolina os níveis de octanagem? 87, 89, 90, 91, 93, 96? Bem, quando andávamos de moto, nós pagávamos três vezes mais e comprávamos 100 octanas, porque, ao colocar 100 octanas, de repente, a moto tem um desempenho que as outras não conseguem. Então, você sabe muito bem. O alimento mais fácil de digerir é a fruta. Digestão significa jataragni, o fogo da digestão como é conhecido. Se este fogo tiver que queimar da maneira mais eficaz, fruta é definitivamente a melhor coisa. Apenas aquelas pessoas que gostam de inércia, isso significa que elas gostam de estar parcialmente mortas. Não pense que é uma piada. Muita gente gosta. Muitas pessoas gostam de letargia e inércia, infelizmente. Isso significa que, em algum lugar, a vida não as tocou. Por isso, dormir, intoxicar-se, comer demais e simplesmente ficar deitado dão uma sensação melhor do que estar vívido, ativo e dinâmico em suas vidas. Portanto, apenas para tal pessoa, a fruta pode ser um problema, porque ela a manterá alerta e desperta. Ela não o mantém intoxicado, a menos que fermente, é claro. Portanto, tem essa qualidade também. Você só tem que esperar. A pessoa pode vir a experimentar uma sensação de alegria extrema e de intoxicação e de um profundo prazer devido a níveis elevados de tomada de consciência também. Mas agora a questão é, posso ser normal e comer frutas? Ou posso comer frutas e ainda ser normal? Você sabe, até Adão começou com uma fruta Então, quando dizemos fruta devemos entender fruta é um aspecto que a própria natureza quis que fosse alimento neste sentido a maioria das frutas que você encontra, digamos uma manga ou uma maçã sendo o mês de maio me recuso a falar de maçã eu vou falar de manga a semente é a parte importante da manga a polpa é apenas um atrativo é uma isca para que animais e pássaros a busquem por isso e carreguem a semente para algum lugar distante e a deixem cair eu acho que para essa pergunta a resposta mais simples está na sua prática geral da própria vida suponha que você esteja doente em um hospital digamos que você esteja acamado num hospital ninguém te traz briane de frango não é? eles trarão frutas porque até seus amigos e parentes compreendem que ok, você tem comido todas aquelas coisas e ficou doente pelo menos agora coma com bom senso essa é a mensagem portanto as frutas podem fazer coisas milagrosas para o corpo o consumo suficiente de frutas pode fazer coisas maravilhosas ao sistema é possível se tornar muito, muito vívido e ativo não importa qual seja o seu estilo de vida mas se você estiver fazendo um tipo de trabalho muito braçal digamos que você esteja cavando ao ar livre todos os dias fisicamente não com uma máquina mas você está cavando fisicamente fazendo um trabalho muito pesado então pode ser que a cada duas horas você sinta fome por causa da fruta porque você consegue comer apenas um certo volume mas aquilo é digerido tão rapidamente que a sensação pode ser de estômago vazio até que você atinja um certo nível de tomada de consciência em que você seja capaz de ficar com o estômago vazio e ainda assim ter energia porque fome significa que a energia está acabando é como se a sua bateria estivesse acabando é por isso que você precisa comer mas hoje muitas pessoas ou a maioria das pessoas eu diria quando elas sentem um pouquinho de vazio no estômago elas sentem vontade de comer para sair disso você precisa tomar um pouco de consciência de que você está com o estômago vazio mas ainda assim você está bem porque você tem energia quando a sua energia começa a diminuir você come portanto se você fizer uma dieta só com frutas você precisa dedicar um pouco mais de tempo na hora do almoço e comer devagar para ingerir frutas o suficiente porque com pouca fruta você se sentirá satisfeito pois geralmente ela é doce portanto a pessoa precisa esperar e comer devagar existe também um relógio biológico dentro da gente que digamos que a sua refeição normal a refeição cozida você estava levando 10, 12 minutos para comer mesmo que você coma frutas na hora que chegar nos 10, 12 minutos o seu corpo diz que você já comeu o suficiente por isso você deve conscientemente comer mais porque ele está cronometrando o tempo em você ele não está levando em conta a quantidade ele está apenas cronometrando o tempo em você quando esses 10, 12 minutos se passam você se sente cheio então é necessário ir além disso e consumir o suficiente mas se você está fazendo dieta somente de frutas e é fisicamente muito ativo é importante que você faça 3 refeições ao dia e a maioria de vocês provavelmente já está fazendo isso então 3 vezes ao dia se você estiver dormindo 6 horas ou 8 horas ou o que for para as horas restantes de 16 a 18 horas comer 3 vezes é mais do que suficiente caso você esteja comendo frutas mas a sensação será de estômago vazio dentro de 2 horas então você deve se acostumar a se sustentar com a energia elevada mesmo com o estômago vazio esse é o momento em que seu cérebro funciona melhor esse é o momento em que você enquanto ser humano funciona melhor isto será bom para você então se você quer usar o seu poder cerebral e realizar atividade física também isso vai funcionar perfeitamente bem mas a fruta vinda do mercado atualmente nós não sabemos o que ela contém isso é um pouco problemático porque eu percebi claramente que os tipos de frutas do campo que nós costumávamos comer quando éramos jovens e as frutas cultivadas nas lavouras hoje que chegam até nós até mesmo na Índia quero dizer aqui é toda uma outra questão mas mesmo na Índia não são mais as mesmas elas são muito maiores mais redondas e mais bonitas mas isso é como o Botox isto não funciona eu posso sentir claramente que não há o mesmo nível de força e vitalidade nelas simplesmente porque elas são feitas para o mercado e não para o ser humano essas frutas são essencialmente feitas para o mercado isso não quer dizer que seja um total desperdício mas elas não têm os mesmos nutrientes que costumavam ter então talvez tenhamos que reforçá-las com alguma quantidade de outro alimento nós devemos checar para ver os tipos de frutas às quais você está exposto e a cada estação existe uma variedade de frutas é muito incrível que os tipos de frutas que a terra produz em um determinado momento seja o mais adequado para o sistema existem vários estudos sobre isso de como para aquelas temporadas de frio de calor de umidade muito alta o tipo certo de fruta brota da terra se você estiver comendo daquela área mas agora você está comendo as frutas vindas da Nova Zelândia este é um outro assunto se você estiver comendo da terra que está à sua volta você verá o tipo certo de fruta está chegando até você na estação certa essa é a melhor coisa para se comer naquele momento acima de tudo ecologicamente é uma maneira muito sensata de se comer neste momento estamos lançando uma campanha para que todos se tornem pelo menos 30% frugíveros isto é pelo menos 30% de sua dieta deve virar fruta porque se 30% de sua alimentação vier das árvores não de terras aradas e colheitas ecologicamente isto fará uma grande diferença para o mundo e se você está tentando mudar de uma alimentação pesada de carne para frutas talvez você ache que não comeu nada porque você está acostumado a ser puxado para o chão comendo alimentos muito pesados eu quero que você entenda isso de qualquer maneira você será puxado para baixo da terra essa é a natureza ok mas neste momento o que é chamado de vida é que nós brotemos como se não fôssemos parte que voemos de uma maneira que não pareça que somos feitos de terra até o pássaro que voa é feito de terra mas quando ele levanta voa ele não se parece com terra então toda a vida quando brota não deveria se parecer com a terra mas nós somos terra por isso se quisermos brotar o combustível que consumimos o combustível que colocamos neste sistema deve ser aquele que queima rápido e que é facilmente inflamável o que é facilmente inflamável é o melhor alimento em nosso estômago sem dúvida fruta é o que queima mais rápido então isso significa menor quantidade de resíduo menor quantidade de sobrecarga no sistema menor quantidade de estresse no sistema portanto definitivamente isso fará uma enorme diferença eu conheci uma pessoa que passou cerca de mil e oito dias numa só fruta esta pessoa escolheu laranja apenas laranjas por mil e oito dias esta senhora comeu ela estava cheia de enfermidades quando começou ela era diabética tinha hipertensão e não sei mais o que eles me deram uma lista de problemas que ela tinha tireoide problemas muito graves de tireoide obesidade em mil e oito dias ela aparecia vinte anos mais jovem e cheia de vitalidade todas as doenças desapareceram totalmente estou falando só de uma pessoa por favor não vá somente de laranjas vai faltar laranja para a gente ou pelo menos se mude para a flórida sim as frutas farão uma diferença maravilhosa especialmente no mundo de hoje é muito importante porque nós valorizamos um ser humano nos setores de trabalho estou dizendo nós valorizamos um ser humano pelo seu poder cerebral não pelo seu poder de força a menos que você esteja no WW ou coisas do tipo ok então para isso as frutas farão uma grande diferença com certeza e ecologicamente a coisa mais sensata a ser feita entre fruta e carne para uma pessoa sobreviver digamos que você tem que sobreviver apenas com carne então o cálculo aproximado é nós precisaremos de 15 mil litros de água para produzir carne para uma pessoa por um ano se você seguir uma dieta de frutas nós precisaremos de 300 litros de água você deveria todos os rios voltarão a fluir porque ação de água para um ano well dour a a e e e e e e e Obrigado.